Homem-Aranha conheceu o Arlequina no GTA 5, galera, não sai desse vídeo porque vai ter uma surpresa super secreta no final muito irada, galera, se liga, eu tô aqui de Homem-Aranha já aqui, ai caramba, meu Deus, que doideira, velho, tá achando que eu, seu, galera, eu vou ter que acabar com esse, toma, caminhãozado da Skoll, eita, galera, antes do vídeo começar, eu peço pra todos vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho pra gente chegar a nossa meta de 500 inscritos, galera, Então, se liga no meu carrão do Homem-Aranha aqui no GTA, galera, que carrão irado, e agora eu vou dar uma acelerada, só vamos, galera, que da hora, mano, eu tava derrotando ali alguns criminosos e tudo mais, só que agora deu vontade de só dar um rolê pela cidade com meu carrão, mano, então, uou, uou, não, 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 nossa senhora, galera, quase que deu ruim dessa vez, papo reto, mano, Eita, e eu quero, galera, aí nos comentários, uma nota de 0 a 10 pra esse super carro que o Homem-Aranha comprou, beleza, super novo esse carro, e, ai, caramba, quem tá aqui na minha frente? Quem é voo, ah, não, galera, e a Arlequina, mais uma vez, ela tá aqui, essa menina, ela só faz besteira na cidade, fala aí, Arlequina, como é que cê tá, que carrão, hein, como é que é aí, como é que cê tá aí? Ai, 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 que loucura, eu tô querendo acabar comigo, porque eu tô triste, eu tô triste, essa vida horrível, sozinha, solitária, sem ninguém. Mas por que você tá triste, Arlequina, você é uma super vilã, você tem que ficar feliz pela tristeza, haha, eu sou um herói... É muito legal, explodir tudo, acabar com tudo, mas sozinha, sem ninguém. E o seu pudimzinho, o seu coringa que você tanto ama? Aquele coringa, uma hora ele tá comigo, outra hora ele me abandona, ai, ele é de vento, é difícil. Vocês têm o que merecem, né, vocês são vilões, mas olha só, Arlequina, você não precisa ficar chateada por causa disso, eu sou o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, eu posso... Ai, você se caiu na minha topela, eu posso te ajudar nessa sua tristeza, talvez não seja necessário você ser uma vilã, e se você for uma ajudante do Super Homem-Aranha, vai ser muito legal, você vai ajudar as pessoas ao mesmo tempo, e vai ter um amigo, porque os heróis são amigos de verdade. Ai, que demais, ahn... E ai, o que você disse pra minha proposta, você não gostou, você gostou, qual é a boca, não é? Eu gostei, só que, a gente pode fazer algumas maldadezinhas? Não, Arlequina, sem maldade, Arlequina, ó, ó, ó... Ah, mei... Ai, 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 ai... Não é pra fazer maldade, você tá me ouvindo mesmo? Ai, tipo essa que acabou de acontecer? Amar, Alequina! Explode ele, Alequina! Filha da mãe! Toma aqui, cara! Falou a minha língua, agora eu gostei. Não, Alequina, para com isso, para com isso. Au! Tá bom. Aquele carro ali era um protótipo, não tinha ninguém dirigindo, era um protótipo do Tô de Sark, por isso que eu atirei. Então não precisa ficar assim, não. Agora é o seguinte, Alequina, vamos aproveitar que está amanhecendo e bora pegar os nossos carros e bora postar uma super corrida na estrada. Um carrão lindo! Gostou? Olha, galera, eu quero que vocês comentem aí embaixo qual carro vocês acharam melhor. O carro da Alequina, que é esse veadão com cor de neném, ou o meu carro, que é esse laranjão com azul. Mano, achei irada essa combinação de cores, papo reto. Vambora, então. Tô brotado, vem embora. Posso bater. Vem, Alequina. Tô indo para a estrada, Alequina. Beleza, Alequina, vamos partir. Parece que a polícia está atrás da... Ai, cara, irmão. Já está aqui, já está aqui. Tá, parece que a polícia está atrás da gente aqui, mas vamos acelerar. Vai, 3, 2, 1 e vai. Corre, corre da polícia. Ai, meu Deus, eu não sei por que eles estão atrás de mim, galera. Eu sou o Homem-Aranha, eu sou do bem. Eles deviam estar atrás da Alequina. Vem, Alequina. Uou. Droga, droga, droga. Vai, Carlão. Acelera. Vambora, vambora, a gente tem que vencer. Ai, caramba. A gente tem que vencer da Alequina. Sai, Alequina. Eu vou deixar. Parece que ela bateu. Vambora. Uhul. Drift, drift. Uou, uou. Nossa senhora. Vambora. Caramba, essa estrada aqui está enfrentada de super policiais. E a gente vai ter que ver o que tem no final, galera. Como eu disse no início do vídeo, no final dessa estrada tem um super segredo épico para quem vencer a corrida. Ah, então vamos pedir para o Homem-Aranha vencer essa corrida aqui. Uou. Consegui. Beleza, deu uma boa, deu uma boa. Galera, eu vou precisar de alguns explosivos. Vou precisar de alguns explosivos para atacar aqui. Caramba, olha a Alequina ali, mano. A Alequina está logo ali. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Estou na sua cola aqui. Ai, caramba. Ah, beleza. Ai, caramba. É muito... Olha, a Alequina está logo ali, galera. Vambora, drift, 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 drift. Uhul. Não, 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 não. Não, 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 não. Quase que eu fui para fora da pista. Quase que eu fui para fora da pista, galera. Vai, 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 vai. Voltamos, voltamos, voltamos. Uhul. Beleza. Vamos embora. Vamos ter que subir dentro da base militar, galera. Isso vai ser uma aventura e tanto. Ai, caramba. Uou. Que louco. Vem, Alequina, vem, Alequina. Vai, polícia. Vem logo, vem logo, vem logo. Corre, corre, corre. Eu estou aguentando mais. Ai, caramba, caramba. Eu virei o Homem-Aranha. Doidão do GTA V. No início, eu não queria cometer nada de errado, mas parece que a polícia do nada veio atrás de mim, então não tem jeito, galera. Uou. Entramos. Entramos. Vem, Alequina. Nossa. O helicóptero da polícia bateu ali, mano. Explodiu tudo. Caramba. Cadê a Alequina? A Alequina deve ter conseguido pular também. Cadê tu, Alequina? Eu estou do seu lado. Você está dando drift. Não estou te vendo, não estou te vendo. Ah, você está ali, você está ali. Beleza. Ha, ha. Nosso carrinho virou carrinho de bate-bate. Vem para cá, vem para cá. A gente tem que cada um pegar um jato militar aqui da base. Vai ser muito louco. Uou. Que doideira. Beleza. Vai, minha aranha. Vai, minha aranha. Ai, os tanques estão explodindo absolutamente tudo, galera. Que aventura insana. Vai, 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 vai. Vamos, Alequina. Vamos, Alequina. Pega o jato. Vamos embora. Uhul. Que loucura. Eu vou conseguir decolar. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Aê. Ha, ha. É assim que eu gosto, rapaziada. Uhul. Aê. Alequina. Eu te vejo lá no aeroporto. Uhul. Vamos estacionar, galera. O jato está falhando aqui, mano. Parece que a Alequina já chegou até antes de mim aqui. Uou. Uou. Chegamos, 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 chegamos. Beleza. Cadê a Alequina? Ali. Vai, vai, vai. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, jato. Para, para. Nossa. Ai, cara. É, galera. Deu um pouco ruim, mas parece que essa aventura foi bem legal. Ah, e aí, a Alequina, curtiu a nossa... Você não olha para onde anda? Ah, ele estava todo quebrado. Ele estava todo quebrado. Aí aconteceu isso. Me desculpa, a Alequina, mas o que importa é que agora não nós somos amigos. Muito irado. Parece que a polícia largou a gente do pé. Yeah. Irado. Irado. E aí, Alequina, o que a gente vai fazer agora? Talvez tomar alguma coisa, ficar tranquilo, beber uma água gelada. O que você acha? Vamos beber alguma coisa? Seria tão legal. Olha, muito top. Ai, Alequina, caramba. Eu adorei essa bebida que você fez. Eu também gostei. Toma um pouquinho, vai. Ficou muito boa. Ai, que delícia. Calma aí, Alequina. Tá bom demais. Alequina, o que você fez nessa bebida? Eu adorei. Está vendo, Aranhinha? Nunca se deve confiar nos vilões. Agora vamos acabar com a cidade desse Aranha. Não, 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 não. Can't undo what I've done. Completely out of luck this time. I'm stuck in reverse. 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 Obrigado.